Boa, Ana. Nessa sessão que a gente vai discutir, uma das dúvidas mais comuns para quem está fazendo uma avaliação, seja qual for o modelo de fluxo de caixa descontado do Equity, da empresa FCFE, FCFF, usando o modelo APV, EVA, seja qual for, qual taxa usar? Uma taxa efetiva, ou ser uma taxa nominal, que já está com a inflação. Aliás, o nome efetiva quer dizer, essa taxa é aquela que realmente a gente vai ver lá na conta corrente, então quando você olha, tira lá o seu extrato, olha no seu app lá o seu extrato, essa taxa é a que você vai ver, ou usa a taxa real, que é a taxa que já desconta, já expurga a inflação. Muita gente, que não é uma taxa que você vai ver lá na conta, mas é uma taxa que você apura depois, usando a fórmula de ficha, que a gente vai dar uma recordada rápida, também tem vídeo sobre isso, justamente para você ver quanto você está ganhando de fato de dinheiro ali após retirar a inflação. Na verdade, se fizer o cálculo corretamente, tanto faz qualquer uma das taxas, mas a gente vai ver que no caso das taxas, assim, para calcular o custo médio ponderado de capital, em boa parte da formação das taxas que se usa nos modelos de fluxo caixa descontado, o caminho correto, na verdade, é você calcular a taxa efetiva e depois tirar a inflação. Aliás, é assim que a gente usa a fórmula do ficha, a gente pega uma taxa efetiva para saber a taxa real, tira a inflação. Então, muita gente, às vezes, pega assim, ah, não, vou calcular tudo com taxa real, e por que pensa-se dessa forma? Ah, se eu calcular com a taxa real, eu não preciso projetar a inflação. Puxa, essa até é uma sacada boa. O problema é que os modelos, as fórmulas não funcionam se você usar a taxa real sem tomar os devidos cuidados, que não são simples. E, além do mais, alguns itens que a gente tem na formação do fluxo de caixa, eles são naturalmente em moeda corrente ou nominal. Por exemplo, a depreciação. A depreciação, ela não sofre uma correção monetária, então ela é naturalmente dada em moeda corrente. Isso quer dizer o seguinte, quando você pega uma depreciação ou amortização de intangível, você vai ter que ajustá-la para a inflação. Então, você vai ter que retirar a inflação de dentro dela. Se quiser trabalhar com moeda constante, que é a moeda que já expurga a inflação. Ou seja, a moeda que é adequada para usar com a taxa real. Ou seja, invariavelmente, você vai ter que usar alguma projeção de inflação. Na época da inflação no Brasil, isso não era simples. Mas a gente já vive desde o início do plano real, 94, uma situação mais simples. E a gente hoje já tem um mercado de capitais maduro o suficiente que dá projeções de inflação, de títulos de mercado, para os próximos 10 anos de uma maneira bastante tranquila. E 10 anos é um tempo bastante bom para colocar nas suas projeções de fluxo de caixa. E você pode pegar, por exemplo, do site da Ambima essas projeções de inflação e tem várias fontes. Por exemplo, no próprio relatório Focus do Banco Central, tem uma série de fontes por aí que você pode pegar a projeção de inflação sem esquentar a cabeça. O governo brasileiro usa o sistema de metas de inflação há bastante tempo. Quer dizer, na pior desportes, você pode até acreditar no governo e vou usar a meta de inflação, que até não tem sido muito ruim nos últimos anos. Mas seja qual for o método, a sua preferência, a gente tem que começar formando a taxa da maneira efetiva e depois expurgar a inflação. A gente vai ver isso fazendo as contas para ficar mais claro a diferença e o problema que ocorre. uma coisa importante também é que não quebra muito a cabeça fazendo essas projeções de inflação. Então, se não tem muita certeza quanto a essa, monta cenários. Aliás, a gente, quando está fazendo um valuation, a gente está falando de futuro e ninguém sabe o que vai acertar no futuro. Então, construa naturalmente vários cenários e use eles para fazer a sua avaliação. Então, vamos lá. Só antes de começar, vou fazer uma breve recapitulação da fórmula de Fischer. A fórmula de Fischer, para a gente relembrar, é a seguinte. A gente tem que 1 mais a taxa efetiva, que pode ser chamada aqui nesse contexto de taxa nominal, Então, aqui é um percentual, é igual a 1 mais a taxa real, também é um percentual, vezes, e aqui, 1 mais a taxa de inflação. também aqui é um percentual. Então, essa aqui é a famosa fórmula de Fischer, ou equação de Fischer, que relaciona justamente taxa efetiva com taxa real e inflação. E é muito boa para usar justamente... Ah, eu quero ganhar uma taxa real. Pega a projeção de inflação e forma qual que é a taxa efetiva. Esse é o caminho que a gente vai usar. Já que eu tenho uma taxa efetiva e eu tenho uma projeção de inflação, eu dela tiro a taxa real. Então, manipulando essa fórmula, jogando para um lado e para o outro, a gente consegue tirar as informações aqui que a gente quer. Então, tendo duas informações, eu tiro a terceira. Tendo duas, eu tiro a terceira e assim sucessivamente. Então, por exemplo, nos títulos de mercado, lá no site da Ambima, eles pegam a taxa efetiva de títulos públicos prefixados, a taxa de juros real, de títulos que remuneram a inflação, as NTNBs, ou Tesouro Inflação, e aí pega essa, com essa, e aí inverte a fórmula aqui, só manda para cá, e calcula a taxa de inflação. Tá ok? Então, tem várias formas de você pegar isso aqui, e a gente vai usar essa fórmula o tempo todo dentro do nosso modelinho. Então, agora eu vou pular lá para o Excel. Aqui, vocês estão vendo, tem dois quadros. Então, desse lado aqui, eu faço o cálculo do valor da empresa com as taxas efetivas, e aqui eu calculo o valor da empresa com taxas reais. Eu vou começar aqui com taxa efetiva, e eu coloquei alguns parâmetros. Aqui, são parâmetros que eu escolhi ao acaso. Então, a relação dívida sobre dívida mais equity, 50%, alíquota de imposto ou tax rate, 30%, custo da dívida, 10%, não tem nada calculado. Eu coloquei um número arbitrário aqui, 10%. O custo do equity, ou retorno esperado pelo acionista, 20%, também sem calcular, não estou usando se a PM, nem nada, está ali uma taxa qualquer. Coloquei aqui uma taxa de inflação de 5%, e a taxa G, que é a taxa de crescimento dos fluxos na perpetuidade, coloquei igual a 5%, comecei com ela igual à inflação. Depois a gente pode mudar tranquilamente isso. Mas só para... é uma premissa bastante razoável, você lá no futuro, quando você vai fazer o fechamento lá com a perpetuidade, vai falar assim, tá, eu vou crescer, mas vou crescer igual à inflação. Tá ok? E aí eu coloquei alguns dados, a gente vai construir rapidinho aqui o fluxo de caixa. Também alguns dados arbitrários aqui, o EBITDA, eu começo com o valor 100, é como se fosse na data zero o meu EBITDA igual a 100, aí coloquei uma inflação de 5%, e estou sempre crescendo a taxa de inflação, cada um dos períodos, tá ok? De novo, depois vocês montam os seus próprios modelos, é só uma premissa. A depreciação, coloquei o valor de 50, arbitrário, e depois ele vai crescendo. Da seguinte forma, antes de mostrar como a depreciação cresce, deixa eu falar aqui do CAPEX. O CAPEX são os gastos capital, os investimentos, máquinas, equipamentos. Eu parti do valor inicial da depreciação, vezes 1 mais a taxa de inflação, tá ok? Então, o primeiro CAPEX que a gente vai gastar aqui, foi a depreciação aqui, vezes 1 mais a inflação. Depois o CAPEX vai crescendo igual a inflação. E a depreciação, agora sim, é a depreciação anterior, mais a nova, o novo investimento feito, dividido por 30, estou supondo que eu vou depreciar em 30 anos aqui, só para simplificar. Mas é um modelinho básico, vocês podem usar tranquilo. E uma variação de capital de giro aqui, também arbitrária. Coloquei o número 5, e crescendo também a taxa de inflação. Bom, depois de calcular o fluxo de maneira moeda corrente, ou com taxas efetivas, aí eu vou fazer a mesma coisa, vou adequá-lo usando as taxas reais e moeda constante. Tá ok? Então, vamos lá, vou até anotar aqui, fluxo de caixa com moeda corrente. E esse daqui do lado vai ser fluxo de caixa com moeda constante. Então, vamos lá, primeiro vou construir aqui o fluxo de caixa. Primeiro vou calcular o EBIT, ou o lucro operacional, que é basicamente o EBITDA menos a depreciação. Copio e vou arrastar aqui. Calculo o tax, vou até chamar aqui, imposto de renda. Como eu vou calcular esse imposto de renda? Eu vou aqui deixar em Texas também, para a gente ter esses nomes. É bom sempre você ter os dois nomes aí. No modelo do fluxo de caixa descontado da empresa, o imposto de renda é calculado sobre o resultado operacional, sobre EBIT. Vou até voltar aqui, nas nossas anotações. Então, aqui, toda montagem do fluxo de caixa, então pega receita líquida, tira custo, despesa operacional, tudo cash, formou o EBITDA que estava lá, tira a depreciação, chega no EBIT ou resultado operacional, aí calculo o imposto de renda sobre o EBIT. E aí tiro, finalmente, caixa, somo, volta a depreciação, que não é saída de caixa, eu quero caixa, fluxo de caixa, e tiro a variação do capital de giro, ou investimento do capital de giro que a gente faz no período. Então, voltando para a nossa planilha, tenho aqui, cálculo do imposto de renda, eu pego o EBIT e multiplico pela alíquota, que agora eu vou fixar aqui, 30%, copia e arrasta, eu já tenho o CAPEX aqui, a depreciação, só para mostrar aqui, eu pego a mesma depreciação lá de cima, copia e cola, então está aqui a mesma depreciação, e aí, finalmente, o que é o fluxo de caixa? Pego o EBIT, que é o resultado operacional, tiro o imposto de renda, tira o CAPEX, soma de volta a depreciação, e subtrai a variação do capital de giro, ou investimento em capital de giro. Essa é a fórmula do fluxo de caixa da empresa, como a gente viu ali, acabei de mostrar para vocês, e também a gente tem um vídeo mostrando como constrói tudo direitinho ali, pronto, copia e arrasta aqui, está aí. Então, está aqui, esses são os nossos fluxos de caixa, agora eu vou calcular aqui o valor terminal, como que eu vou calcular esse valor terminal aqui? Eu pego o fluxo de caixa, o último fluxo de caixa, multiplico por 1 mais a taxa de crescimento da perpetuidade, que a gente falou que vai ser igual à inflação, pelo menos nesse primeiro momento, e uso a fórmula da perpetuidade, onde pego aqui e divido pela taxa efetiva menos a taxa G de crescimento. Então, está aqui, está dando um valor negativo, porque o nosso WCC eu ainda não calculei, já vou calculá-lo, então fiquem tranquilos, mas é só para colocar a fórmula aqui. mostrar para vocês também, como que é, só para a gente relembrar, a fórmula está aqui do valor terminal, no caso aqui, eu estou usando a fórmula da perpetuidade, pego o último período que eu projetei, multiplico por 1 mais a taxa de crescimento e divido pelo WCC menos a taxa de crescimento. Posso usar a fórmula com os fundamentos ou usar outra taxa de crescimento G aqui, então dessa vez eu usei taxa G igual à inflação, taxa G igual à inflação é como se eu falasse o seguinte, não vou crescer mais, vou só manter o valor do dinheiro no tempo, essa é a ideia de uma taxa de crescimento igual à inflação aqui. Então, vamos retornar agora lá para a planilha, e aqui pronto, dá enter aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a valor presente, então, para usar, trazer valor presente, vou usar aqui a função VPL, o primeiro parâmetro é a taxa, e depois os fluxos, lembrando, o fluxo da data 1 até a data 3, o último fluxo, mais o fluxo da data 4, mais o valor terminal, estão na mesma data, estão na data N, está certo? Nessa situação, o N é igual a 4, que eu estou projetando. Então, com isso, já tenho aqui o nosso valor empresa, deu um valor negativo, por quê? Porque não calculei o WACC, então, vamos lá calcular o custo médio ponderado, com taxas efetivas, ou seja, que já tem inflação lá dentro, tá? Então, aqui, tem inflação, então, lá dentro tem inflação, então, aqui são com as taxas reais, vou até colocar aqui, sem inflação, ou seja, já expurguei, retirei a inflação de dentro. Então, para calcular o WACC, eu vou usar a fórmula, então, como que é a fórmula do WACC? Pego o custo da dívida, o KD, multiplico pelo famoso efeito fiscal, que é o tax shield, que é 1 menos alíquota de imposto de renda, esse efeito aí, 1 menos alíquota de imposto de renda, ou tax shield, é porque eu posso deduzir o que eu pago de juros da base de cálculo do imposto. Então, esse efeito que eu estou colocando aqui, só para relembrar, vezes quanto de credor, quanto os credores estão participando do capital sobre o quanto tem de capital total aqui. então, multiplico pela relação dívida sobre dívida mais equity, e aí, a segunda parcela, eu pego o custo do equity e multiplico, no custo do equity não tem o benefício fiscal, não tem o efeito tax shield, na verdade, para aquelas empresas que pagam juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba brasileira, aí tem o efeito tax shield, mas é assim, é um efeito pequeno, mas pode ser calculado aqui, eu vou deixar a parte, então, desconsiderar o efeito tax shield, então, eu tenho que multiplicar o custo do equity por quanto? Um menos, se 50% é o quanto os credores estão participando do capital, um menos o que os credores participam, ou seja, um menos o d sobre d mais e, é o equity sobre d mais e, ou seja, é o e sobre d mais e, ou quanto os sócios participam ali do capital total, então, está aqui, esse é o nosso WACC, essa é a fórmula dele, e aí, se vocês olharem, dando o enter aqui, já recalculou aqui o valor terminal, de maneira correta agora, agora a taxa não é zero, e já tem aqui o valor da empresa calculado, que deu aqui, 358,5. Agora, o que eu vou fazer? Vou para o outro lado, então, vamos calcular as taxas reais. Então, vamos lá, começando parâmetro por parâmetro, o d sobre d mais e, independente, então, está aqui, 50%, a liquida de imposto de renda, também, é independente, a taxa de inflação, aqui, continua a mesma, o CAE, eu vou ter que ajustar, então, aí, eu vou usar a fórmula de Fischer, então, como que eu vou ajustar a fórmula do Fischer aqui, para calcular? Então, vamos lá para, para os nossos rascunhos, então, voltando aqui, é, o que que eu preciso fazer? Eu quero saber a taxa real, então, é só inverter isso daqui, então, eu tenho aqui, que 1 mais a taxa real, é igual a 1, vou fazer com outra cor aqui, 1 mais a taxa efetiva, então, aqui, só que eu te mando para o outro lado, a inflação dividindo, então, dividido por 1 mais a taxa de inflação, a gente tem a taxa efetiva e tem a taxa de inflação, é, a partir daqui, então, eu tenho que taxa real é igual, eu já tenho isso daqui, eu só vou tirar o, pego o 1 e mando para o outro lado subtraindo, então, tem aqui, é 1 mais taxa efetiva de inflação, 1 mais a taxa de inflação, e agora, só falta fazer o seguinte, vou pôr um colchete aqui, tudo isso, menos 1, então, assim, eu chego na taxa real, que é o que é a transformação que eu vou fazer agora, então, voltando para a planilha, agora, basta pegar, fazer o seguinte, então, 1 mais a taxa efetiva, que aqui é os 20%, divide por 1 mais a taxa de inflação, eu vou colocar aqui, colocar o fixo aqui, tudo isso, menos 1, até não precisaria, por causa da precedência de operadores, porque ele deve primeiro calcular a divisão para depois fazer a subtração, mas eu vou colocar esse parênteses aqui, que representa aquele colchete que eu fiz na fórmula, então, está aqui, o CAE real, o custo do ECT, a taxa de retorno esperada pelos acionistas ou sócios, real, é 14,3%, nominal é 20%, ou efetiva 20%, quando ele olhar na conta dele, ele quer ter os 20%, quando você tira a inflação, você fala, olha, de fato, você está ficando mais rico, ou seja, acima da inflação, 14,3%, eu só vou copiar a fórmula aqui para o CAE, que é a mesma coisa, pega aqui, cadê o 1 mais 10%, que é esse 5 aqui, divide por 1 mais a inflação aqui, que é o 5%, menos 1, 4,8%, então 10% efetiva, 4,8% nominal, desculpa, 4,8% real, já expurgando a inflação, e a mesma coisa aqui para a taxa G, então, pega aqui, 1 mais a taxa G, que é o 5%, a taxa G, a taxa G também, ela tem que estar falando a mesma língua que a nossa taxa de desconto, então, se a nossa taxa de desconto, a taxa que a gente usa para trazer o valor presente, é efetiva, a taxa G tem que ser efetiva, sempre, os fluxos de caixa e as taxas tem que estar falando a mesma língua, se não, vai dar caca, ou vai dar ruim, então, a taxa G aqui, 1 mais o 5%, sobre 1 mais a taxa de inflação de 5%, tira 1, dá 0, aí tem que dar 0, porque a inflação é 5, eu fiz a taxa G igual a inflação, então, o crescimento real é 0, está certo? Muito bom, e aí, eu vou calcular o WACC, para calcular o WACC, vou copiar a mesma fórmula e colocar aqui, vou até abrir aqui, a fórmula, para vocês verem, o WACC é o quê? É o custo da dívida, vezes 1 menos a alíquota de imposto, que é o 30%, vezes a relação dívida sobre dívida mais equity, mais o custo do equity, vezes 1 menos o D sobre D mais E, que é equivalente ao equity sobre dívida mais equity, então, mesma fórmula, só que aplicado sobre taxas reais, aí deu 8,8, agora eu vou transformar o fluxo, ou melhor, os fluxos de taxa, ou melhor, os fluxos, eu vou mudá-los de moeda corrente para moeda constante, porque eles têm que falar a mesma língua que a taxa, se a taxa agora é real, a moeda tem que ser constante, então, vamos voltar para o nosso rascunho ali, a transformação dos fluxos é similar a essa daqui, então, o que acontece? O fluxo, o fluxo nominal, eu já tenho, ou melhor, o fluxo em moeda corrente, eu já tenho, moeda corrente, que é a moeda que a gente já vê, é aquela que vai sofrer com a inflação, ou seja, lá dentro tem a inflação já embutida, então, o fluxo de caixa em moeda constante, por que a moeda constante? é a moeda que está falando a mesma língua da taxa, então, se a taxa é real, o fluxo tem que ser moeda constante, ou seja, já tirou a inflação, aqui é dinheiro, como eu calculo? É o seguinte, eu pego aqui o fluxo de caixa em moeda corrente é aquela que já tem inflação, então, esse fluxo, ele dialoga com esta taxa aqui, com a taxa efetiva, sobre, e aí é o seguinte, aí é a mesma coisa do outro, divide sobre 1 mais a taxa de inflação, então, está aqui, assim a gente transforma um fluxo em moeda corrente, que é o que a gente tem, em um fluxo de moeda constante, está certo? Lembrando, que moeda constante fala com taxa real, moeda corrente fala com taxa efetiva, ou taxa nominal, então, de volta aqui para a planilha, vou pegar aqui o nosso EBITDA, aqui da data 1, de maneira, aqui calculado, de maneira com moeda corrente, ou seja, que lá já está embutida a inflação, e divido por 1 mais a taxa de inflação, que foi o que a gente viu agora no papel, só que aí é o seguinte, os fluxos, ou melhor, o EBITDA e as outras partes estão em várias datas, 1, 2, 3, 4, então, o fluxo aqui, o EBITDA da data 4, tem 4 inflações, então, eu tenho que tirar essas 4 inflações para fazer o ajuste correto, então, eu pego isso aqui e elevo aqui a data, eu vou apertar o F4 aqui, eu quero deixar a coluna solta, porque eu vou arrastar, então, eu quero que mude para a coluna K, L, M, assim por diante, mas eu travo a linha 11, porque eu quero sempre que ele pegue a data, pronto, então, o EBITDA, que é original, em moeda corrente, com inflação, é 105, com moeda constante, é igual a 100, e aí, olha o que acontece, quando eu arrasto aqui, e de novo, eu peguei, estou pegando aqui da data 4, o EBITDA da data 4, que é 121, divido por 1 mais a inflação, que é 5%, elevado ao número de períodos, que é 4, então, veja que quando eu tiro a inflação, o EBITDA deu 100, em todos os períodos, é por isso que a gente chama esse tipo de moeda constante, quando a gente tira a inflação, certas coisas só crescem conforme a inflação, não cresce a mais, então, às vezes, aliás, esse é sempre um cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer as análises das empresas, tirar muitas vezes a inflação, porque aí você vai ter surpreso, você acha, olha, a empresa está crescendo, 4, 5%, crescendo nada, ela só está reajustando os preços conforme a inflação, então, continuar na mesma, por isso que muitas vezes as pessoas usam a taxa G no fechamento, na perpetuidade, igual a inflação, ou aqueles que trabalham com taxas reais, aí colocam G igual a zero, quer dizer, não vai, quer dizer, ela só está repondo ali os gastos com a inflação e mantendo o nível da operação, nada mais, nada menos, o que que acontece, olha aí, o EBITDA, ele ficou constante quando a gente tirou a inflação, aqui a depreciação, a depreciação está crescendo uma velocidade aqui um pouco maior, mas olha aqui, pego aqui o valor de depreciação, divido por um mais a taxa de inflação e eleva o período e a mesma coisa, funciona direitinho que a gente travou correto aqui a fórmula, aí eu posso fazer até as mesmas contas, pego, como o EBITDA é só conta, eu pego um menos o outro, o EBITDA menos a depreciação e calculo o EBIT e olha, funciona, inclusive, eu posso fazer isso, como que a gente já fez as contas corretinhas, eu posso também pegar, copiar a fórmula e colocar aqui para baixo, dá exatamente a fórmula que pega os valores correntes e transforma em constantes, então, funciona da mesma forma, então, posso pegar tudo aqui e arrastar aqui para baixo, então, vocês vejam que fica o CAPEX aqui que está constante, quer dizer, não está crescendo, só estou reajustando o CAPEX com a inflação, variação do capital de giro, eu cresci conforme a inflação, olha aí, ele está constante igual a inflação, está ok? e aí, eu vou calcular o fluxo de caixa da mesma forma, pego o EBIT, tiro o imposto, tiro o CAPEX, somo de volta a depreciação, e subtrair a variação do capital de giro, então, está aqui o nosso fluxo de caixa aqui para cada um deles, está certo? E aí, eu vou fazer, eu vou colocar o valor terminal, então, pego o valor terminal da mesma forma, então, multiplico por um mais a taxa G, que ela agora é zero, está ok? Então, por que é zero? Porque a gente tirou a inflação da taxa, dividido pelo WACC menos a taxa G, mesma forma que eu fiz para o fechamento ali, no caso aqui da moeda corrente, que dá 328,5, calculo o valor presente, então, para calcular o valor presente, vou copiar a fórmula aqui para cá, então, como eu copiei a fórmula, olha aqui, pego aqui o WACC, só que agora está aqui real, e pego os três primeiros fluxos, e no final, pego o fluxo da data 4 e somo com o valor terminal, não deu igual, e por que não não deu igual, aí vocês devem estar falando, puxa, o que aconteceu aqui, tem algum erro aqui, algum problema, tal, qual que é o erro? o erro vem justamente da taxa, ao invés de usar que esse 8,8 foi calculado, o WACC, foi calculado com taxas reais, e é o que eu falei logo na abertura, não, a gente tem que calcular primeiro o WACC, o custo de capital, de maneira efetiva, e depois transformar para taxa real, então, vou fazer isso agora, então, calculando aqui, aí volto a usar a fórmula de Fischer, 1 mais a taxa efetiva, que a gente já tinha calculado 3,5, divide por 1 mais a taxa de inflação, e tira 1, então está aqui, veja que na verdade, o nosso WACC, real, ou seja, calculado a partir da efetiva, e é essa a ordem natural das coisas, primeiro a gente calcula efetivo, porque é a efetiva que a gente vê, pessoal, é essa que está aí, e aí transforma em taxa real, esse cálculo que a gente fez aqui não é, vamos dizer, o que acontece na realidade, então, quem quer um 13,5 efetivo, vai ter 8,1 real, expurgando a inflação, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse 8,8 pelo 8,1 e prestem atenção o que acontece com o valor aqui da empresa no final, pronto, dou enter, quando eu uso o WACC que foi calculado, não mais a partir de taxas reais, então, calculado a partir de taxa efetiva, então mudou agora, calculado, a partir de taxa efetiva, quando eu pego esse WACC agora, vou até mudar a cor dele aqui, o valor da empresa que o modelo nos dá, bateu com o valor da empresa que a gente calculou da outra maneira, está ok? Então, vejam, e esse é o ponto, tinha que dar igual, eu não mudei nada, vejam que eu não mudei as premissas tanto de um lado como do outro, as duas tabelas que estão vendo foram construídas com os mesmos dados, mesma origem, não teve mudança de premissa, a única coisa é que um fluxo era com a inflação embutida, que é o fluxo como é da corrente, ou nominal e taxa efetiva e a outra tabela foi calculada com taxas reais e moeda constante, não mudou nada, não mudei premissa de imposto, não mudei premissa de alavancagem, não mudei nada. Então, se você quiser calcular com moeda constante, beleza, mas calcule o WACC com taxa efetiva e depois usando a fórmula de Fischer transforma em taxa real. Não, 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 não comece com taxas reais e chegue no WACC com taxa real. Dá errado, acabei de mostrar para vocês. E o motivo disso, porque na formação do WACC, nem tudo é multiplicativo, nem tudo trabalha com um mais a taxa. Então, tem soma de taxa de parcelas que aí começa das diferenças. Tá ok? Por isso, se você quiser fazer corretamente, ah, quero trabalhar com moeda constante, beleza, tio, sem problema. Calcula o WACC efetivo e transforma em real e usa essa taxa real, como a gente fez. Vejam que o valor da empresa calculado das duas formas deu igual quando eu comecei com a taxa efetiva e transformei em taxa real. se eu partir de taxa real vai dar caca, vai dar ruim, como também mostrei que dá um valor diferente. Tome sempre esse cuidado, ah, mas não quero calcular a inflação. Pessoal, hoje em dia está cheio, o mercado calcula inflação, projeta inflação, use as projeções do mercado, você não precisa usar as suas projeções, mas, assim, tome esse cuidado aqui, calcule a efetiva e transforme em taxa real. Aí, beleza, aí você não vai estar cometendo nenhum crime, as coisas vão funcionar, tá bom? Muito bom, pessoal, espero, agora a gente já pode responder aqui, usar a taxa efetiva ou a taxa real, na verdade é, tanto faz, desde que, calcule primeiro a taxa efetiva e depois transforme em taxa real usando a fórmula de ficha, e aí vai funcionar, você não vai ter problema nenhum. Nesse vídeo também, vocês viram como construiu o fluxo de caixa com as duas moedas e vejo que chega no mesmo valor se fizer os cálculos corretamente, tá bom? Até mais!